Queridos, Enquanto estamos no limiar da maior e mais importante mudança na história da humanidade, os pleiadianos têm algumas informações muito, muito importantes para compartilhar conosco sobre esta fase de transformação. E a mensagem urgente deles é que há um nascimento mútuo ocorrendo dentro da Terra e dentro de nós. E agora é hora de dar um passo à frente e participar conscientemente da nossa própria lembrança e reconexão com o nosso aspecto espiritual natural. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. A mensagem de hoje vem de Christine Day e é uma honra compartilhar com todo o meu amor com vocês, onde ela diz, A energia da rede GRID dentro do seu plano terrestre está passando por uma rápida mudança. Essas mudanças refletem as mudanças internas que estão ocorrendo dentro do seu próprio campo energético. As células do seu coração podem ser comparadas a receptores, as células estão sendo transformadas para desempenhar outro papel para acompanhar as crescentes vibrações de luz que estão fluindo para o planeta. Eles são como ondas chegando em um oceano, inundando seus sistemas, preparando-os para o poderoso Upswing of Transforming, luas, que está prestes a criar outro nível de transformação dentro do ambiente da Terra. E você está sendo solicitado a preparar seus sistemas físicos para apoiar os seus shifts celulares por meio do desapego consciente. E estar disposto a permitir a mudança, abrindo a sua consciência para abraçar as mudanças vindouras, você desempenha um papel essencial nessa conjuntura por meio de deixar ir, conscientemente. Mesmo que você não tenha consciência do que você está deixando ir. E o seu deixando ir apoia esse movimento de mudança, de vibração, e permite que realidades superiores se ancorem dentro do planeta. Todo esse desdobramento sempre foi sobre você, a humanidade participando, colocando em movimento o perfil de mudança na Terra. Você mantém o perfil dentro da sua luz energética para ser os criadores desta mudança agora. Nós testemunhamos você e trabalhamos em conjunto com você, estabilizando a frequência das Brits durante este desdobramento. Bençãos Pleiadianos, canalizado por Christine. Queridos, estamos entrando em uma nova era, uma era de paz, prosperidade e abundância, onde existe amor e alegria para todos e cada alma é abençoada com a luz do céu. A nova era de ouro está se aproximando e vocês estão prontos para mudar. O momento está se aproximando, sim, ele está. Portanto, abençoe seu coração com luz, com a luz dos céus e permaneça, porque é uma transformação mágica. Conheça, reivindique o seu coração, sinta o seu coração, Converse com as células do seu corpo, isto é transformador. Gratidão por assistir a este vídeo. Compartilhado com muito, muito amor por Michelle e Werner. Mantenham a sua vibração, elevem os seus pensamentos. Aqui a gente encontra o equilíbrio, aqui nós encontramos as nossas respostas, nos conectamos com amor e gratidão. Eu desejo bênçãos e se este vídeo ajudou você, por favor, compartilhem essa mensagem, porque é dessa forma que a nossa mensagem é levada para o mundo. E se você é novo por aqui, gostou desse vídeo, inscreva-se no canal. E se você clicar no sininho e colocar a opção de todas, você vai ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Em breve, para aqueles que querem participar do Criadores de Mudanças, nós estaremos colocando e apoiando as informações aqui no canal SOS por Gaia. Gratidão do fundo do meu coração por acompanhar o nosso canal, por acompanhar o nosso trabalho, por apoiar e por estarmos juntos. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês. E para a nossa amada Gaia, um beijo no seu coração. E namastê. E para a nossa amada Gaia, um beijo no seu coração. E para a nossa amada Gaia, um beijo no seu coração.